Vamos aprender o Beabá formando as sílabas Ba, Be, Bi, Dó, Bu Com uma sílaba, Be com A é igual a Ba Be com E é igual a Be Be com I é igual a Bi Be com O é igual a Bo Be com U é igual a Bu Com duas sílabas Ba com Lá é igual a Bala Be com Ló é igual a Belo Bi com Có é igual a Bico Dó com Lá é igual a Bola Bu com Lê é igual a Bule Com três sílabas Ba com Ná com Ná é igual a Banana Bé com Bi com Dá é igual a Bebida Bi com Ló com Cá é igual a Biloca Bó com Né com Cá é igual a Boneca Bu com Rá com Có é igual a Buraco É isso aí Obrigado turminha por acompanhar o nosso vídeo E na próxima aula vamos aprender as sílabas formando o Cá, o Cé, o Cí, o Có e o Cú E se inscreve no nosso vídeo Aperta o sininho e botão de e-mail E quebra no canal Tchau, tchau 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 Tchau